Um salve pro Igor, um salve pro Otávio Como prometido Trazendo pra vocês aqui com esse método de dois consoles Esse conjunto insano Como vocês viram no clipe do vídeo Completo, como fazer textura do sapatinho Do trompleto, suíte logo A escolha, passar o crachá E já também, a manga longa, tudo Completo e qualquer acessório também Eu vou tá deixando um tutorial Completo na decisão Pros maninhos que são novos no canal Saber fazer o comando do console 1 e 2 Um tutorial bem detalhado Como abaixar o netcut E como tá usando para roupas e capacete Então, nesse de hoje Eu vou tá mostrando apenas o comando Do console 1 e 2 E no vídeo na decisão é só vocês fazerem Aquele procedimento do netcut O momento de ativar e o momento de desativar Então, esse modelo De hoje, vocês também Podem tá passando qualquer acessório Vou deixar umas dicas Bem legal galera, pra vocês tanto Fazer essa beisebol preta E também fazer o trompleto no final Deixando essas dicas aqui pra vocês Vamos deixar a Goofy estilizada Em jaqueta esportiva Número 60 e 7 Primeiro, temos que começar Fazendo a base do suíte logo A estampa preta Em camiseta estilizada Número 50 e 8 A samba Canções Corações Número 30 e 4 Que vamos tá deixando Vamos tá vindo Aonde fica o tênis de skate Tênis de skate cinza E vamos tá salvando Assim com o nome de console 1 Vou explicar tudo Bem detalhado Pra vocês fazerem Essa roupa muito legal E na sequência Vocês vêm em macacão de corrida E a primeira vez Vocês tem que tá comprando O macacão de corrida branco Pra depois disso Poder escolher o suíte logo A escolha Após essa primeira preparação Que temos que fazer assim Salvamos assim Com o nome de console 2 E agora no último slot Vocês colocam em cima do primeiro E apenas vamos tá colocando Por esse tipo de jaqueta elegante Vem cá E vamos tá deixando A número 14 Jaqueta acolchoada safira Uma vez que vocês compram ela Vamos tá salvando Assim com o nome de torso No último slot Vou tá mostrando A ordem que eu deixei também Pra gente poder tá fazendo O procedimento Essa preparação completa Aqui pra vocês no canal Muito legal E vou mostrar Como vocês fazerem O acessório já de início também Pra poder manter Na roupa merge Até o final No console 1 Vocês vão tá ativando O paraquedas Israel Possuíte logo Temos que usar ele Ativou Assim que o amigo Nascer no console 2 Ele apenas vai colocar Em cima do segundo conjunto E não vai ativar Nenhum paraquedas Assim que regressarmos Pro console 1 A pena vamos tá Removendo o paraquedas E do modo história Pra sessão Vamos tá nascendo Desse jeito Aí aperta start Missão competitiva Porco fardado Deixando a posse de jogador Passa seta em cima de torso E volta pra atual Já vai tá passando Esse suíte logo Itália Isso é apenas a preparação Porque agora Vamos tá podendo escolher O suíte logo Almejado Esse tem que tá fazendo assim Pra depois não desbugar O suíte logo Que criamos Colocou escuta LCD Vai pro criador Exceção A pena por convite E agora sim Que vocês nascer Remove a escuta LCD E vamos a salvando Com o nome de console 2 Uma vez que vocês Salvar sim Agora vocês vai fazer o seguinte Vamos a vindo Aonde fica Esse tipo de camiseta De baixo para cima Vamos a comprando Pela gola V Verde Número 66 E 6 Deixando essa mesma bermudinha E vamos a salvando No último slot Com o nome de torso E no primeiro slot Vamos agora fazer o seguinte A jaqueta elegante Salvamos no console 2 E agora no console 1 Vocês vai tá vindo Aonde fica Esse macacão de corrida E já pode tá escolhendo O suíte logo de opção E o mais legal Que depois da preparação Que vocês fazerem Aí não precisa fazer O mesmo procedimento Apenas usando a mesma base Da preparação Pra criar outros conjuntos Eu vou tá fazendo Com esse suíte logo Vou tá salvando No nome de console 1 Observa a ordem Que eu salvei também Então no último Eu salvei aquela camiseta No console 2 A jaqueta colchoada E no 1 Esse de corrida Então tudo bem tranquilo Agora é o procedimento Do suíte logo Ativo para queda de Israel Assim que o amigo Nascer no console 2 Ele vai colocar em cima Do segundo conjunto Que essa jaqueta colchoada E não ativa nenhum para queda Assim que regressarmos Pro console 1 Apenas vamos remover O para queda E do modo história Voltando pra sessão Já vai tá nascendo Desse jeito Com o suíte logo Almejado Aí entra no porco fardado Deixando a posse de jogador E aqui dentro Apenas passa a seta Em cima de tors E volta pra atual Já vai tá passando O suíte logo Pra essa roupa base Aonde vamos criar Todo o conjunto Tudo bem tranquilo Aí aqui dentro Vocês colocam Uma escuta LCD Cria dois sessões Apenas por convite Assim que vocês Nascer na sessão Antes de salvar o conjunto Vocês deixam A sampa canção Corações Número 30 e 4 E vamos tá vindo Aqui deixar descalço Em tênis de skate Deixou Vamos tá colocando Por esse tipo De colete utilitário Isso pra vocês Poderem tá passando Qualquer acessório Agora nesse conjunto base Coloca o colete De placa salmão Número 23 E vamos tá salvando Assim porque agora Com a masca química Vocês removendo Pode já passar Codre policial Cinturão de paramédico Manga longa Tudo em geral E agora Coloca em cima Desse da jaqueta Cochoada Porque vamos tá Desocupando o console 2 E esse vamos tá Salvando em outro slot Porque vamos usar No final E essa bermuda A cargo camuflada Urbana Número 76 É pra manter A textura da meia Na canela preta Que vamos fazer Então Aí na sequência Vocês veem Em botas emborrachadas Deixando a número 17 Trilha selva Que vai passar A textura Do sapatinho Do tron preto Após a gente Fazer a preparação Também Mas já deixa Por ele Então Vem em luvas também E vamos deixar A tática digital Cinza Número 26 Pra manter A textura Das luvas pretas E vamos tá salvando Em outro slot Abaixo Porque no final Vamos precisar Dessa preparação Porque o console 2 Vamos desocupar agora Pra salvar outro traje Salvou Aqui para baixo Com o nome de final No final A gente vai buscar Por ele novamente Coloca em cima do console 1 Que salvamos Com esse colete Aí vocês Vão tá vindo Aonde fica Esse tipo De macacom E vamos comprar O fumigador Número 10 Corre na frente Do telescópio Travou desse jeito Porque deu certo Vem em estilo Clica em cima Do console 1 Vai tá bugando Essa máscara E vamos A salvando Na loja de máscara Assim Antes de entrar No titânico Porque senão Não funciona Salvou Entra no serviço titânico Confirma pra jogar Sozinho Observa Que o colete Vai tá sumindo É isso que tem Que tá acontecendo Aqui dentro da loja No serviço titânico Mesmo Vocês tem que tá Vindo pra funcionar Remove a máscara Colocando o respirador E retirando E vamos tá salvando Passa Passa a seta Passa a seta em cima Do console 1 Observe que passou A manga longa No nosso conjunto De preparação Se vocês Entrassem com cinto Iam passar o cinto Codre policial Cinturão de paramédicos Cinturões coloridos Tudo em geral Apenas categoria de acessórios Salva assim com o nome De console 1 Dessa forma E agora Vocês vai tá vindo Com esse mesmo conjunto Pra gente salvar No console 2 Como desocupamos Aí vocês veem Em tênis de skate O número 3 Esse skate cinza E vai tá salvando Com o nome de console 2 Agora Vocês vai tá pegando Qualquer meia na canela Que vocês tenham Com crachais E sapatinho tron Não importa a cor Porque vamos mudar A textura do sapato E a calça também A pena que tem O crachais de A Pra me ensinar Vocês agora Como tá passando O crachais de A Pro nosso conjunto base Então Observa a ordem Que eu salvei Pode ser meia na canela Verde, preta Qualquer uma outra cor A pena que tenha O sapatinho tron E o crachais junto Observa a ordem Que eu salvei Aí vocês vai tá vindo Nessas partes Onde fica as correntes Isso pra pegar Qualquer crachais Ou se não Qualquer funim Que vocês salvar No último slot No console 1 Temos que deixar Por essa corrente Bala clava platina A número 36 Aqui no versão masculino Pra poder pegar O crachais também Pra vocês conseguirem Manter o crachais Até o final E no console 2 Assim que o amigo Nascer lá Aí ele tem que colocar Por esse cachecol vermelho Que no caso É o número 12 É só a primeira vez Que temos que fazer isso Agora pra pegar o crachai Então no console 1 Vamos dessa vez Mudar pro paraquedas Padrão novamente Como é parte de roupa E texturas Forçou Colocou o paraquedas Fez o procedimento Do netcut Assim que o amigo Nascer no console 2 Ele apenas coloca Em cima do segundo conjunto E ativa o paraquedas E também o cachecol vermelho Tem que tá fazendo isso Pra poder pegar Qualquer acessório Do último slot Assim que regressarmos Pro console 1 Apenas vamos tá clicando No conjunto E do modo história Voltando pra sessão Vamos tá nascendo assim Aí entra no porco fardado Novamente deixando A posse de jogador Passa a seta Em cima do novo traje 19 E volta pro atual Observa que pegou O crachais de A Passando pra nossa roupa base E também pegou O sapatinho E vamos tá mudando A textura desse sapatinho Para preto E vamos tá mudando A calça também Depois para preta também Coloca escuta LCD Criador e sessão Apenas por convite E dessa forma Que eu faço Pra poder tá passando O crachais Pro nosso conjunto base Se fosse com cinturão De paramédico Codre policial Qualquer outra coisa Inha tá passando De qualquer maneira Galera Muito legal Então Eu vou tá deixando Dessa mesma forma também Não importa a calça Que vocês salvou Porque vamos tá mudando A textura Coloca em cima Do console 1 E vamos tá deixando A trilha selva Número 17 Em bota emborrachada Pra dar a textura Do tron preto Que vamos passar Mudando a cor Daquele sapatinho Do tron azul Ou qualquer outro Tron de sapato Que vocês salvou E na sequência Vocês veem Em calça Jean Comprando A número 40 E3 corte reto Desgastada preta E vamos tá salvando Assim no console 2 Tudo bem tranquilo O método Que vocês fazem Sem excluir personagem Apenas fazendo Com aquele seu amigo Que você confia Observa a ordem Que deixei também Esses métodos Alternativos Por enquanto Com o modo diretor Não está funcionando No console 1 Apenas vamos Ativando o paraquedas Padrão Assim que o amigo Nascer no console 2 Ele coloca em cima Do segundo conjunto Que salvamos Com essa calça Com essas botas E ativa o paraquedas Assim que regressarmos Pro console 1 Apenas vamos Tá removendo o paraquedas Do modo história Voltando pra sessão Vamos tá nascendo assim Observa que a textura Do sapatinho Já mudou Patrão preto Porco fardado Deixando a posse De jogador Passa a seta Pro novo Traje 19 E volta pro atual Vai tá pegando A calça Que vocês salvou No último slot Retira Colocando uma escuta LCD Cria dois E são apenas Apenas por convite E vai tá salvando assim Com o nome De console 1 E agora no console 2 Vocês vai tá vindo Com a mesma base Do console 1 E vamos tá comprando Pela cargo Camuflada Urbana Número 70E6 Pra passar a textura Da meia Na canela Preta E vamos tá vindo Em botas Das luvas pretas Que vamos passar Do último slot Agora Observa a ordem Que eu salvei também E vou tá deixando Umas dicas Bem sana Nessa gravação Para aqueles que quiser Aproveitar a mesma base Pra criar A textura Do trompeto Também Muito legal Na sequência Vocês veem Macacão de motocross Esse preto E vai tá salvando No último slot Com o nome De luva Então Tudo bem tranquilo Mostrando a ordem Que eu salvei Pra vocês Fazerem esses Mega conjunto Após essa preparação Coloque em cima Do console 1 Apenas Vamos tá ativando O paraquedas padrão Cinco amigos Nascer no console 2 Ele coloca em cima Do segundo conjunto E ativa o paraquedas padrão Também Assim que regressarmos Pro console 1 Apenas vamos tá Removendo o paraquedas E do modo história Voltando pra sessão Já vamos receber A textura Da meia Na canela preta Olha que legal Galera É um pad editor Muito insano Esse método De dois consoles Passa set em luvas E volta pra atual Pra poder tá pegando As luvas também Essa manga Que colocamos Vai manter até o final Coloca escuta LCD E vem pro criador E vem pro criador E sessão Apenas por convite Nasceu na sessão Remove a escuta LCD E salva sim No console 1 E agora vocês Vai fazer o seguinte Vem inventário Vamos colocar O colete verde E agora Esse Vamos tá salvando Em outro slot E também Porque esse Vamos tá precisando No final Então como vamos Desocupar o console 1 Agora Salva aqui perto Daquele da jaqueta Acochoada Que é o final Então salva esse Com o nome de base Porque no final Quando nós fazer As duas próximas Preparações agora Vamos precisar Desse final E dessa base Então salva aqui Para baixo Então Vamos fazer o seguinte Coloca em cima Do conjunto Vamos tá vindo Aonde fica Esse paletó Remove E vamos tá comprando Pela agasalho roxo Número 47 Que agora Vamos tá fazendo A textura Da baseball preta E agora Remove Essa brusa De baixo também Apenas fazendo Esse procedimento E vamos tá salvando Assim no console 1 Como desocupamos O 1 E o 2 Agora no console 2 Qualquer brusa De modo adversário Aquele do cada centímetro Conta A laranja E a roxa São as melhores Para mudar de textura E essas raras Também funcionam Então vou tá salvando Essa no console 2 Qualquer brusa De modo adversário Dessas de baseball Essas específicas Então observa A ordem que eu salvei Coloca em cima Do console 1 E agora Para receber a textura Da baseball preta Vocês deixam Essa óptica verde E amarela Por essa máscara O cachecol vermelho E vamos ativando O paraquedas padrão Assim que o amigo Nascer no console O console 2 Ele coloca em cima Do segundo conjunto E a pena ativa O paraquedas padrão Assim que regressarmos Para o console 1 A pena clica no conjunto Do modo história Voltando para a sessão Já receberá A textura Da baseball preta Vamos salvando no último slot Com o nome de torço 2 Porque temos que desocupar O console 1 E o console 1 E o console 1 Novamente Então Vim para essa loja Registra como chefe E vamos colocar Em cima do colete Do Elchefe Entra no serviço Titânico Aqui dentro do serviço Vamos estar jogando Temos esse colete E podemos considerar Que já é nosso Salvo assim com o nome De console 2 Tudo bem tranquilo E agora vocês Vão estar salvando No console 1 Vindo nesse tipo De jaqueta esportiva A Goofy estilizado Número 67 Essa é a preparação Do colete Deixa sem camisa Vamos estar vindo Aonde fica Essas bermudas Deixando a número 30 E4 Samba Canções Corações Vamos estar vindo Nessas partes Em tênis de skate Deixando o tênis de skate Cinza número 3 Em Easy B colete Deixa o colete pesado Verde E vamos estar salvando Com o nome de console 1 Observa a ordem Que eu salvei também Olha no último lote Que está a beisebol De textura Se vocês fizeram A textura do trompeto Aí vai passar Esse colete de magnata Para o trompeto E no final O torso 2 completo Galera Então fica a opção Então no console 1 A pena vamos estar Ativando o paraquedas De Israel Que muda para ele agora Assim que o amigo Nascer no console 2 Ele a pena Coloca em cima Desse de magnata E não ativa nada Assim que regressar Para o console 1 A pena remove o paraquedas E do modo de história Voltando para a sessão Já terá esse resultado Vai estar vindo assim Aí para bugar Na beisebol Porco fardado Deixando a posse Do jogador Passa a seta Em cima de torso 2 E volta para o atual Observa que vai estar passando O colete de magnata E se vocês fizeram A textura do trom black Vai estar passando Esse colete para ele Ambos esses dois conjuntos Vocês podem estar fazendo Usando a mesma base Colocou escuta LCD Criador Seção a pena por convite Salvo assim No torso 2 No último slot Agora vocês veem No conjunto que eu pedi Para vocês salvar de base Aqui para baixo Que agora é o final Vamos estar salvando Assim com o nome De console 1 E agora Vocês vão estar vindo Lá novamente Naquele que está Com o nome de final Da jaqueta acolchoada E vamos estar salvando Com o nome de console 2 E depois dessa preparação Vocês podem sempre Usar essas bases Sem precisar excluir A pena colocando Aquela bermudinha Para fazer o sapatinho A calça E a acolchoada Sempre para usar Para fazer o torso 2 Muito legal galera Aí vai economizar Bastante tempo Então console 1 Novamente para queda de Israel Assim com o amigo Nascer no console 2 Ele a pena coloca Em cima do segundo conjunto Sem ativar nenhum Para queda Assim que regressarmos Para o console 1 A pena vamos estar Removendo o para queda E do modo história Voltando para a sessão Já vamos estar nascendo Desse jeito Com essa manga longa Bugado E o mais legal Se vocês Remover com a masca química Essa manga longa Vocês poderão passar Qualquer equipamento Ainda Para o seu conjunto Muito legal Passa a seta Para o último conjunto E volta para a atual Vai estar passando O full merge Completo Passando a manga longa Mantendo o crachar E o colete de magnata Tudo em geral As luvas pegando Muito top galera E se vocês salvarem Outro slot Vocês podem fazer A textura do Tron black Também Fazendo o mesmo procedimento De estar passando O colete de magnata E depois usando Essas bases final Para poder estar Juntando tudo Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa dica também Para fazer Esses mega Modelo Por enquanto Com o modo diretor Não está funcionando Esses métodos Alternativos Para vocês Fazer roupa Sem excluir personagem Sem transferência Apenas fazendo Com aquele seu amigo Que você confia E se vocês Remover com a Masca química Agora salvando A manga longa Com o mesmo procedimento De entrar no titânico Vocês podem estar Bugando o cinturão De paramédicos Sem desfazer Do suíte logo Sem desfazer De nada E essas bases Vocês sempre Deixam salvo Para vocês Fazer os próximos Conjuntos Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse full tutorial Muito legal Versão masculino Um forte abraço Do Manenok Fica na paz Todo E até No próximo vídeo Que sai no canal No capricho Fui Tchau 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 Tchau